A gente fala agora do caso envolvendo o ator José Dumont. A polícia encontrou na casa do ator, aqui no Rio de Janeiro, um comprovante de transferência bancária de mil reais para a vítima após a prisão em flagrante do artista pelo crime de armazenamento de pornografia infantil. Ele é investigado por estupro de um menino de 12 anos. Reportagem de Tiago Pimenta. Na audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juiz considerou a gravidade dos crimes dos quais o ator é acusado. José Dumont é investigado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado contra um adolescente de 12 anos. A investigação é conduzida em sigilo. José Dumont foi preso em flagrante porque no celular dele e no computador a polícia encontrou 240 imagens e vídeos de crianças e adolescentes em práticas sexuais. Na casa deles, agentes também encontraram um comprovante de transferência bancária no valor de mil reais em nome do adolescente, o mesmo que a polícia acredita ser a vítima original do ator. Segundo a investigação, José Dumont se aproveitou da vulnerabilidade financeira do menino para oferecer presentes e dinheiro. O adolescente se aproximou do ator na condição de fã. A denúncia contra José Dumont partiu de vizinhos. Dumont, que hoje está preso em Benfica, deve ser transferido para um presídio de idosos no complexo de Gericinol, em Bangu. Ele também vai passar por atendimento médico por ser hipertenso, ter gastrite e problemas na tireoide. O ator declarou ainda estar com sífilis, uma doença sexualmente transmissível.